Música Maria Fernanda Lai, que é membro do Parlamento Nacional, no funcionário do Parlamento, a sua disciplina não cumpre o seu serviço, não é o que a pele perturba o seu serviço, também está do seu funcionário, a sua ala o serviço, onde serve o povo. Eu soubeitabot-sira, nem agora eu soubeitabot-sira, mas para o futuro, eu lhe coerrei, e é momento de trabalho, hora de trabalho, funcionários, qualia e corredores. Também está do seu serviço, se lhe é serviço e ditadura e nefating, para a pele perturba emaceluc, enquanto emaceluc serviço, bala a manasa. Eu não é o ajuste. Para fumadores, eu sugiro, para a saúde e todo o dinheiro, para os smokers, se o que faz para fumar, é o que não é. Também, eu respeito também o direito individual, mas se for a fuma, também é o direito à saúde. Eu não soubeitabot-sira, mas depois de um período, eu soubeitabot-sira. Nuneemos, deputada bancada junto, Olinda Guterres Ateten, funcionário no deputado sira, precisa cumprir o reservismo. O deputado, não é o direito à noite. Para deputados, se o deputado seja, não é o direito a contrôl. Mas como ele está, ele está em nome. Então, ele tem participado. Para o seu dia, o Parlamento não é feito. Obrigado, Sr. Presidente.